Música Muito boa tarde minha Paraíba, estamos ao vivo começando aí mais um Rede Verdade pra você nesta quinta-feira. Hoje é 4 de janeiro de 2024 e a gente tá aqui na programação da sua TV Arapuã. Pra você que tava aí com o Samuca Duarte no Cidade em Ação, segue conosco aqui no Rede Verdade. Acompanha uma entrevista minha aqui, ele já tá aqui comigo, com o Procurador-Geral de Justiça da Paraíba. O doutor Antônio Hortêncio tá aqui conosco, promotor de justiça, Procurador-Geral de Justiça. É o homem que conduz ali o Ministério Público aqui da Paraíba. Tem muito tema pra gente debater das ações de 2023 e principalmente das ações pra agora 2024. Daqui a pouquinho também eu trago os detalhes da coletiva que o governador João Azevedo deu hoje pela manhã no Teatro Paulo Pontes, aqui no Espaço Cultural, fazendo uma prestação de contas também do ano de 2023, mas trazendo novidades aí pra 2024 que você fica sabendo aqui no Rede Verdade. Deixa eu cumprimentar meu convidado, doutor Hortêncio. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui em pleno recesso do Judiciário, mas aqui no Rede Verdade. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, cumprimentou de especial a você, Luiz Torres e a todos os ouvintes da Arapuã. Bom, se você fosse destacar o ano de 2023, doutor Antônio Hortêncio, em relação ao Ministério Público, a atuação do Ministério Público e também naturalmente a sua atuação como gestor administrativo do Ministério Público ao longo desse ano, o que você destacaria? Não, é um ano, 2023 foi um ano importante para o Ministério Público, importante para mim, foi um ano em que tivemos a recondução, foi reeleito para mais dois anos, até 2025, e institucionalmente tivemos muitas ações que colocaram realmente o Ministério Público dentro de um campo de atuação reconhecido. O Ministério Público recebeu no final do ano um selo de resolutividade do Conselho Nacional do Ministério Público. Agora em 2023? Agora em 2023, em dezembro. O que representa esse selo? O Conselho Nacional do Ministério Público, ele traça as regras para o Ministério Público a nível nacional, ele é um órgão de controle, e ele defende e faz correções nos Ministérios Públicos do Brasil inteiro, pregando uma resolutividade maior. O que é isso? Você resolver os problemas que lhes são apresentados de uma maneira mais rápida e eficaz. E o Ministério Público da Paraíba, quando foi correcionado pela Corregedoria Nacional do Conselho Nacional do Ministério Público, foi avaliado e ao final do ano foi condecorado, vamos dizer assim, com selo de resolutividade. Então o CNMP entendeu que o Ministério Público da Paraíba é um Ministério Público resolutivo, ou seja, é um Ministério Público que recebe demandas e que procura resolvê-los de forma mais efetiva, de forma mais rápida, e quatro projetos nossos foram contemplados com certificados de resolutividade. Então isso foi um ganho muito importante e um reconhecimento para o Ministério Público da Paraíba. Ou seja, para a população, para a sociedade, que é aí a grande razão de ser do Ministério Público, ela consegue perceber essa resolutividade do Ministério Público. Eu estava vendo até o balanço de 2023, são mais de 286 mil ações assinadas e conduzidas pelo Ministério Público. Precisa do braço do Judiciário, da celeridade da decisão do Judiciário, porque às vezes as pessoas confundem o que é a atuação do Ministério Público com o que é a decisão do Judiciário. Às vezes o Ministério Público corre e a ação fica lá, um tanto quanto, enfim, demorando a lei para ser decidida. Dá para fazer essa distinção e ir para o papel do Ministério Público, para a lei das decisões judiciais. Vocês resolvem também muitas coisas sem precisar do Judiciário? Exatamente. Nós temos algumas formas de resolver problemas que não necessariamente necessitam do Judiciário. O Poder Judiciário é o poder que julga as decisões que lhe são apresentadas. Então é um poder inerte. Ele aguarda a demanda para decidir a demanda. Precisa da provocação. Precisa da provocação, não só do Ministério Público, mas como de qualquer outra pessoa, mediante advogado, para buscar os seus direitos perante aquele poder. No caso do Ministério Público, ele é um órgão altamente ativo, proativo. E ele pode buscar a resolução daqueles problemas sociais que eles são apresentados de maneira administrativa. É a nossa atuação extrajudicial. Extra porque ela é fora da Justiça, do Poder Judiciário. Então o Ministério Público recepciona, instaura os seus procedimentos, chama as partes, aquelas pessoas que estão sendo imputadas como violadoras de alguns direitos que são de todos, busca esse diálogo, busca um convencimento, expede recomendações, assina termos de ajustamento de conduta para que aqueles problemas sejam resolvidos sem a necessidade de entrar na Justiça. A gente sempre diz que na área cível, principalmente, cível que envolve a atuação do Ministério Público no meio ambiente, no consumidor, na criança e adolescente, na saúde, na educação, no patrimônio público, no meio ambiente, toda essa atuação do Ministério Público, a gente sempre diz, estique ao máximo a corda para resolvê-lo administrativamente. Porque a gente entende que buscar o Judiciário com ação civil pública sempre é a última opção, quando a gente não consegue mesmo resolver administrativamente. Até porque a gente sabe da demora natural do julgamento de uma ação, e é como se, na verdade, o Ministério Público estivesse transferindo a sua não-resolutividade para o Poder Judiciário para aguardar um julgamento. Que tem um trâmpute próprio. Tem um trâmpute próprio. Às vezes é necessário, mas a gente sempre diz, estique a corda para tentar dialogar, dialogar sempre. O promotor de justiça tem que ser um agente de diálogo, um agente de construção para poder resolver os problemas que lhe são apresentados. A gente viu vários exemplos aí, mas no ano de 2023, mas, por exemplo, o termo de ajustamento de conduta que foi fechado entre o Ministério Público e a Prefeitura de João Pessoa, entre outras entidades e associações, para regularizar o uso e a ocupação da orla da capital. Um exemplo, não precisou chegar ainda no Judiciário nesse sentido, se juntam as partes com o debate. Exatamente. Então, ali é uma questão de meio ambiente, uma questão urbanística, que integra o meio ambiente e que se chama, a Ministério Público chama as partes, que são os atores daquele problema, para dialogar. Então, o Ministério Público funciona nesse contexto como um elo entre todos os demais atores, buscando esse consenso para que o problema se resolva amigavelmente, com uma construção. No combate à questão dos lixões, inclusive, o Ministério Público também, em alguns casos, só com a Prefeitura, só com a gestão municipal, consegue avançar em relação aos lixões, por exemplo. Isso, esse é um projeto que nós temos no Ministério Público desde 2018, mas que eu reputo também em 2023, um ano importante, porque foi um ano em que nós conseguimos chegar a 94, 95% dos municípios sem lixões, na Paraíba. Está quase zerando. Dos 223, apenas oito municípios. E a nossa meta, a minha meta nessa nossa gestão, é a gente buscar esses oito municípios, dialogar, o que a gente não quer é ter que entrar com ações, se a gente quer, é dialogar para que seja resolvido administrativamente e a gente zere os lixões na Paraíba. Doutor Hortense, como é, cada membro do Ministério Público tem a autonomia funcional e cada integrante é o Ministério Público por si só, é a instituição por si só, o que naturalmente ali um respeito à atuação de cada membro individualmente, que em conjunto forma aí a instituição. Mas vocês têm hoje uma unidade de ação, de pensamento, no geral, naturalmente. E, de certa forma, aquilo que é ação de Ministério Público como um todo, consegue convergir as atuações dos promotores todos de justiça no estado da Paraíba, nas diversas áreas, nos diversos setores? É difícil conduzir isso também? Não, não é fácil, né? Mas a gente tem que exercitar isso todos os dias. Parece um contrassenso, mas não é. O Ministério Público, ele tem essa prerrogativa, o membro do Ministério Público tem essa prerrogativa da independência funcional, e que é essencial. Na verdade, a gente até disse que não é uma prerrogativa, Luiz, é muito menos do membro do Ministério Público e é muito mais da sociedade, para que a sociedade tenha um promotor de justiça que seja isento de pressões externas e internas. Então, isso é uma proteção para a sociedade. Mas nós temos também a unidade, a unidade institucional. A gente sabe que na atuação, no dia a dia, o promotor de justiça é independente. Mas cabe à administração do Ministério Público, e isso a gente tem procurado fazer, a gente buscar atuações que gerem essa uniformidade. Então, a gente desenvolve projetos de atuação, a gente observa problemas dentro dessas matérias sociais de atuação do Ministério Público e também na área criminal, a gente observa algum tipo de problema e a gente estuda como a gente vai resolver melhor esse problema. E aí a gente faz um projeto. Ele vai ter um começo, um meio e um fim com a metodologia unificada. E a gente vai às promotorias, a gente tem encontros regionais periódicos a cada seis meses, a gente leva esses projetos. Um projeto desse, ele fica circulando nas promotorias, nas regiões do Estado e apresenta aos promotores daquela região, dizendo, olha, existe esse problema e existe uma forma de resolver mais fácil esse problema. A forma é com esse projeto. Ele adere ao projeto e ele executa o projeto de acordo com as ações que são nele previstas. E com isso a gente tem uma uniformidade de atuação, porque aquele mesmo problema é atacado em todo o Estado, aquele mesmo problema é atacado com a mesma forma de agir, porque ele é um projeto, e ao final a gente vai ter um resultado idêntico em todas as regiões, podendo quantificar o que existia e o que passou a existir posteriormente. Garantindo unidade, isenção e equilíbrio na atuação. Na atuação. Então só um exemplo de um projeto desse, que foi um dos projetos que foram premiados no CNMP com relação ao câncer de mama, um projeto que foi desenvolvido e que na primeira região em que ele foi colocado para os promotores, foi a região de Campina Grande, que envolve Campina e adjacências, ele representou um aumento de mais de 200% na vacinação de HPV. Então isso foi um projeto que além disso, ele traz toda uma metodologia de busca ativa para que as mulheres possam se submeter aos exames que são disponibilizados, mas que não são efetivados. Então esse projeto foi um dos que foram contemplados pelo CNMP com essa atuação. Ou seja, respeitando a autonomia funcional de cada membro do Ministério Público, mas ali colocando ali, compartilhando a experiência para que... Isso. Tanto a gente respeita que a gente leva o projeto, se o promotor de justiça entender que a forma de agir não é aquela do projeto, ele não é obrigado a aderir. Certo. Mas a gente leva um convencimento e a grande maioria mesmo adere ao projeto e executa na sua localidade. Agora, constitucionalmente, ou processualmente, ou legalmente, o Procurador-Geral de Justiça exerce um certo controle de legalidade das ações do Ministério Público? O Procurador-Geral, ele é o chefe da instituição, administrativamente falando. E ele tem também atribuições que lhe são próprias, atribuições como órgão de execução. Então toda atuação que é feita perante o Tribunal de Justiça, no Tribunal Pleno, aquelas ações que são originárias do Tribunal, essas ações são movidas pelo Procurador-Geral. Não estou falando do Tribunal enquanto órgão recursal, e aí quem atua são os Procuradores de Justiça. Mas o Tribunal de Justiça, enquanto órgão originário, com ação penal contra um agente com prerrogativo de foro, um prefeito, ele tem que ser denunciado no Tribunal de Justiça, não cabe ao Procurador-Geral. Mas ele também é o órgão administrativo. E como órgão administrativo, não só lhe cabe administrar a instituição em termos do orçamento financeiramente, os atos administrativos, mas também traçar a política da instituição. E é dentro dessa política que a gente desenvolve um planejamento estratégico, que a gente implementa esse planejamento, a gente busca estabelecer quais são as políticas que vão ser desenvolvidas durante aquele período, para que a gente dê um norte para a instituição. Bom, mas nesse caso, para dentro, para acompanhar a atuação dos membros do Ministério Público, algum excesso, algum abuso, também cabe... Com a corrigedoria. Não, é com a corrigedoria. O Ministério Público, assim como o Poder Judiciário, tem uma corrigedoria própria. Nós temos a corrigedoria geral do Ministério Público. É um órgão da instituição. Esse é o nosso controle interno. Também pode entrar, se achar que ali seja uma omissão ou seja um excesso. Um excesso, exatamente. Toda e qualquer reclamação, na atuação de um promotor, qualquer desvio, omissão, qualquer excesso, seja o que for, isso é encaminhado, se nos chegar, a gente encaminha para a corrigedoria. A corrigedoria é dirigida pelo corrigedor geral, com promotores corrigedores, que são auxiliares, e que conduzem procedimentos administrativos disciplinares, enfim, internamente. E externamente, nós temos o órgão externo de controle do Ministério Público, que é o CNMP, o Conselho Nacional do Ministério Público, que é sediado em Brasília, assim como o Poder Judiciário tem o CNJ. Que acompanha. Bom, o ano de 2023, ele fez essa pergunta no rádio, repito aqui, foi marcado, entre tantas coisas, pelo escândalo do Hospital Padre Zé, do Instituto Padre Zé, que acabou abalando a sociedade pessoense, para a imana e até nacionalmente, porque repercutiu nacionalmente. É uma investigação, uma apuração, conduzida aí pelo GAECO, do Ministério Público. Ele pergunta se, pessoalmente, na sua vivência de promotor de justiça, mas agora na função e no cargo de procurador geral de justiça, se abalou, se chocou com aquela história, e se há aí um direcionamento muito especial, específico, para que as respostas sobre esse caso sejam dadas aí no menor espaço de tempo para a sociedade. Com certeza, acho que todos, toda a população se chocou com o que foi gerado naquela instituição. É uma instituição importante que presta um serviço essencial às pessoas mais humildes, e que foi alvo de uma atuação não só desastrosa, como criminosa na sua gestão. Isso está sendo apurado pelo nosso GAECO, com o maior esmero possível, com todo o apoio dado pela Procuradoria Geral. A gente tem contato constante com o GAECO a respeito disso. E a gente vai fazer a apuração da melhor forma possível, como sempre é inerente ao GAECO e ao Ministério Público, para apurar a responsabilidade de quem tem, obviamente, responsabilidade naquele caso. Mas nossa preocupação também, Luiz, é o para frente. Eu sempre tenho dividido muito essa questão do Padre Zé. Tem o para trás, que a gente está investigando a parte criminal, e tem o para frente. O para frente é o funcionamento dessa instituição. Inclusive muitos órgãos ficaram com medo de ajudar o Hospital Padre Zé, porque ficou, de certa forma, criminalizado essa ajuda. É uma das piores consequências que eu entendo de toda a ação nefasta que foi causada naquele instituto. Essa consequência na sociedade, o desestímulo. A perda da credibilidade, da confiança. Exatamente, a falta de crença, de contribuição com o serviço, que é tão importante. Esse é um problema. A gente tem dito muitas vezes que a gente não pode tirar o todo por um. A gente não pode esquecer uma instituição que tanto prestou o serviço e que presta serviço, e esquecer todos aqueles que a geriram, e aqueles que vão gerir ainda a instituição, em razão da falha de uma pessoa. Então, a gente tem procurado conscientizar a todos, e a própria sociedade, de uma forma geral, que creiam, não podemos condenar, não só o Padre Zé, como toda e qualquer instituição, desde o Ministério Público à imprensa. Não podemos tirar todos por um. Equívocos acontecem, devem ser apurados, estão sendo apurados, para responsabilizar aqueles que devem ser responsabilizados, mas a gente tem que olhar o para frente. E o Padre Zé precisa continuar. Tanto isso é verdade, que nós temos uma promotoria, não é a parte criminal, é uma específica de fundações, comandada lá pelo nosso promotor de justiça, Alexandre Jorge, que está com o procedimento relativo ao Padre Zé, na parte cível. E que nessa promotoria foi feito um termo de ajustamento de conduta com o Estado, para poder garantir aqueles repassos que eram feitos já, para a manutenção do estabelecimento. E eu fiz questão, como procurador-geral, de participar dessa reunião, representando o Ministério Público, pela importância do Instituto para a sociedade paraibana. Bom, como você está falando, olha, vamos olhar para frente, olhando para frente também em 2024, a gente vai encontrar eleições municipais. No Brasil, como um todo aqui na Paraíba, 223 municípios escolhendo seus prefeitos, suas prefeitas, vereadores e vereadoras. Qual é, você está montado, já tem planejamento pronto para a cobertura dessas eleições, para evitar abusos, excessos, crimes eleitorais? O Ministério Público está com o braço, literalmente, para isso? Já tem planejamento para essa eleição 2024 na Paraíba? Não. A parte eleitoral, ela é comandada, não pelo procurador-geral de justiça, e sim pelo procurador regional eleitoral. Lá no TRE? No TRE, que é um integrante do Ministério Público Federal, que é escolhido para um mandato como procurador regional eleitoral. Mas é óbvio que todo esse trabalho é feito tendo como apoio o Ministério Público Estadual, porque os promotores eleitorais são promotores de justiça que são indicados e designados para atuação em cada localidade, em cada zona eleitoral de Cabedelo a Cajazeiras durante o período eleitoral. Então, nós fazemos as indicações e a designação é feita pelo procurador regional eleitoral. O que acontece sempre é esse diálogo entre o procurador regional eleitoral e o procurador-geral de justiça, já que os promotores são do Ministério Público Estadual, para que a gente possa coordenar essas atuações de forma a passar melhores instruções para o promotor de justiça, dar maiores apoios a eles durante a sua atuação como promotores eleitorais. E assim a gente vai fazer durante esse ano. É uma eleição que para o promotor eleitoral é uma eleição mais difícil de atuar, mais puxada, porque é uma eleição local e tudo que for detectado, todas as ações de investigação judicial eleitoral, as famosas AGES, elas são movidas, ele é quem assina e é movida perante a zona, perante o juiz eleitoral. Quando é uma eleição geral, ou fica no TRE ou no TSE. Essa não, essa que é uma eleição local, para prefeito e vereador, é tudo na zona eleitoral, com o promotor eleitoral e com o juiz eleitoral. Então é uma eleição, vamos dizer assim, que a gente chama uma eleição mais puxada. Vai ter concurso público ou não? Você responde daqui a pouquinho, segura. Quer dizer, mais concurso público lá no Ministério Público. Você que está querendo ouvir essa resposta do procurador-geral de justiça aqui da Paraíba, doutor Antônio Hortense, segura aí um minutinho, ele vai responder isso e mais aqui no Rede Verdade. Música 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 Música